Ó o cenário atrás de mim, hein? Não é encantador? Lago Negro, aqui no cantão de Friburgo. Muito bonito. Suíça Alemã. Olha que espetáculo. Vou fazer uma volta aqui pra vocês darem uma olhada. Aqui é mágico de lindo. Esse lago aí, reza a lenda que caiu um dragão aí. Daí formou esse lago aí. Olha que bonito. Tem peixe. Tem sapo. Tem perereca. Lecoxete. Muito bonito. Aqui tem uma santa aqui como cantão é católico. Deixa eu mostrar aqui o que tá escrito com essa plaquinha. Lecoxete. Com respeito de sapo alguma coisa. Lecaxete. Acho que é isso. Alguma coisa assim. Aqui mostra o... Esse caminho que eu tô, chama-se Caminho das Bruxas. Ali pra vocês. Deixa eu aproximar aqui vocês. Tá balançando demais, né? É esse caminho que eu tô aqui. Eu tô exatamente aqui, ó. Que é o Caminho das Bruxas. E aqui é tudo lago, ó. Ah não, eu tô aqui. Nesse pontinho vermelho. Acho que... Banheiro, banheiro... Aqui é o que tá falando sobre... Essa espécie de... De sapo que tá aí. Laco do ar. Lago negro. Ó. Laco sentindo... Vamos lá, galera. Agora, agora... Agora dá pra analisar certinho aqui que eu tirei o óculos. Aqui, ó. Não é espécie de sapo não. Isso aqui é, ó. O Caminho do Ouro. Ó. Aqui tá falando pra você não ter... Alguma coisa sobre você não ser ambicioso. Que é pra você brincar com... É... Crapô. É o sapo, né? Brincar com os bichinhos. Ver o que você cavar nas pedrinhas. Ver o que tipo de animal você encontrou, ó. Aquele animal... É o teu decolner. Alguma coisa assim. Pra você... Aproveitar o lago aqui. E curtir essas coisas, assim. Tá escrito aqui, ó. É... Lago negro, ó. Lago negro é um... Esconderijo do ouro. É isso. É... Legal. É, ó. Legal. Estamos aprendendo devagarinho. É que eu não trouxe o dicionário. Mas é mais ou menos por aí. Aqui tem um sapo. Jogando... Jogando... Água. Ó. Aqui tem uma... Uma... Uma lama medicinal também. Olha. Água que tá super gelada, hein? E aqui em cima tem uma santinha. É aquele caminho lá, ó. Que mostra... Aqui é o caminho das bruxas. Então a placa aqui, ó. Vocês vão ver aqui. Aí, ó. Caminho das bruxas. E aqui, ó. É... Como esse cantão é italiano. Tem uma... Uma gruta em cima. Aqui tem uma santinha. Beleza? Olha lá. Aqui tem uma placa de Lions Internacional. Nossa Senhora de Lourdes. Legal, né? Ó. Fica lá pra cima. Não vou lá não. Que tá muito alto. Muito alto esse treino. Essa água aí provavelmente é a água que der... Da neve que derrete lá das montanhas também. Misturado um pouco. Nas vertentes aí. Muito bacana. Fechando? Valeu, galera. Até depois.